E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo uma apresentação daqueles detalhinhos de atualização da versão 2.9. É pessoal, eu sei que eu estou atrasado, eu sei que eu estou atrasado. O problema é que eu estava fazendo as reformas aqui em casa e estava ocupado. A gente tem que trabalhar, né pessoal? O DCS fez uma atualização para a versão 2.9, se você for lá no site do DCS, você vai ver que tem uma listinha bem grande. Na verdade, além dos gráficos, tem uma coisa que eu queria mostrar aqui, que é quando você faz revo, reabastecimento aéreo com F-18, geralmente eu uso esse refueling aqui, que é o STB Tanker. Deixa eu ver se ele... Ah, agora ele carregou aqui, ó. Eles trocaram a textura dele, pessoal. Para quem faz revo do F-18 e usa ele na marinha, que esse aqui é aquele aeronave naval, né? O ST... O S3B Tanker. E trocaram a textura dele. Vou carregar... Pera aí, deixa eu mostrar lá dentro para ficar mais fácil para vocês. É só uma atualização, pessoal. Só para ver para mostrar para você como é que ficou. Pera aí, deixa eu carregar rapidinho aqui. Se não me engano, eu coloquei ele na rampa ali. Então ele vai dar... Está up. Eu vou deixar ele só abrir a asa e vou dar uma pausa. Ó! É, esses aviões da marinha tem que ser tudo dobrado. Esses caras não tem nada que fazer, não, né? Deixa eu dar uma pausa aqui por causa do motor. Beleza? Dei a pausa, vou dar CTRL e vou dar um zoom. Aproximar mais, aproximar mais. Beleza! Aí, como vocês podem ver, eles trocaram a textura. Eu acho que foi só isso, viu? Tem três... É, se não me engano, essa aeronave carrega quatro pilotos. Tem dois aqui na frente. Um lá no fundo à direita. E outro lá no fundo à esquerda. Isso que é gastar dinheiro do contribuinte. Um aeronave carregando quatro caras. Nossa senhora! Parece repartição pública. Sabe aquela repartição pública? Você entra e tem... Trinta funcionários! Dois trabalham, o resto coçando naquele negócio que vocês sabem, né? Funcionários públicos no país de terceiro mundo é assim. E como vocês podem ver aqui, eles mudaram a textura do STB Tanker. Eu vou ver se eu faço um vídeo do F-18. Vou ver se eu faço um vídeo do F-18 mostrando isso aqui, viu? E quando você aproximava dessa aeronave aqui, parecia um broquinho branco. Ei, se você olhar no meu canal aí, você vai ver lá. Eu, se não me engano, tenho vídeo de reabastecimento aéreo com essa aeronave aqui. É um broquinho branco. Você dá até vergonha de postar os vídeos. Mas agora eles deu uma melhorada, né? Fazer o quê, né? Os caras parecem que não tem nada o que fazer, não. Tanta coisa pra fazer, mexer com textura. Mas parece que fizeram uma atualização aqui. Ficou até bonitinho, filho. Podia pegar esse modelo básico aqui e fazer... Olha lá o cockpit lá, ó. Olha o efeito que ficou lá na janela do lado esquerdo, ó. Ficou bom, ficou ruim, não. Que bom, que o problema é que quando você se aproxima dele, não fica tão feio. O problema é... Deixa eu ver se eu lembro de um comando aqui. Alt mais C. Alt mais C. Habilita o mouse. Nessa posição onde eu tô com o mouse aqui... Deixa eu ver se dá um zoom aqui. Pera aí, pera aí. Ah, dá um zoom. Beleza. É, vi. Nós vivendo e aprendendo. Essa sonda aqui, quando sai da aeronave... É, a mangueira aqui parece um... O que que eu posso... Ah, não. Pelo... Pelo... Pela roda aqui do aeronave, dá pra você ver como é que tá o 30 quadrado aqui. É, vi. Os caras trabalham mais daquele estilo, né? Não. Faz um negócio aí, mais ou menos. Os caras já pagou mesmo. Os caras é foda. Como eu tava comentando, quando essa cesta sai pra reabastecer o F-18... E a mangueira, se você olhar ela dependendo do ângulo... Você vê que o trem não tá daquele jeito... Ah, nossa senhora. Parece um... Um tubo de metalom retinho. Cheio de quina. Esse pessoal do DCS é foda, vi. Os caras, quando quer, faz um trem bom. Mas, quando não quer, faz um trem mais ou menos. Tudo bem, pessoal. Isso aqui é só uma apresentação do 3B Tanker. Como eu faço reabastecimento aéreo, eu tenho que mostrar ele. Trocaram a textura dele aqui, ficou mais ou menos. Eu vou ver se eu posto um vídeo de reabastecimento do F-18. Quando o cesto sai e a mangueira sai, se você olhar pra mangueira... Na posição de reabastecedor ali, você fica com vergonha. Nossa senhora, como é que faz um trem desse, vi. A mangueira parece uns metalons, tudo retinho, vi. Os caras nem podem melhorar isso. E sem brincar... Além de que, eles têm de melhorar... Quando você conecta na cesta do F-18... Quando ele desconecta a cesta, atravessa a aeronave. Nossa, é uma vergonha aquele ali. Mas, isso aqui é só uma coisinha rapidinha, pessoal. Só pra... Uma das atualizações do DCS 2.9. Se você olhar no YouTube, aí você vai ver alguns milhares de vídeos. Isso aqui é só uma coisinha rápida. Valeu, fui! Naquela esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Mas, por favor, assina o canal. Sabe como é que é? O YouTube vive pedindo que a gente faça isso. E o principal, compartilhe o vídeo. DCS World 2.9. Atualizado. 3B Tanker. Para reabastecimento aéreo. Valeu, fui! E aí